A região sul de Santa Catarina, juntamente com o Rio Grande do Sul, possui a maior reserva de carvão mineral do país. São mais de 32 bilhões de toneladas. De olho nesse potencial econômico, deputados estaduais catarinenses e lideranças empresariais estão se mobilizando para reivindicar o aumento da participação do produto na geração de energia elétrica. Em conjunto com o Parlamento Gaúcho, foi elaborada uma agenda de trabalho para 2013. Hoje, o carvão mineral é responsável por apenas 1,5% da energia elétrica produzida no Brasil. É um energético que o Brasil precisa usar em grande escala, ou pelo menos em moderada escala, no sentido de garantir a segurança energética do país. Nos países desenvolvidos, a segurança energética é prioridade. E o Brasil deve seguir essa rota e aproveitar todas as fontes de que dispõem, para justamente ter essa segurança energética, que é justamente uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento do país. E esperamos também que o governo federal tenha esse compromisso de fazer com que aquela economia que foi traçada há muito tempo e perdemos esse grande compromisso com o sul, nesse momento possa alavancar aí um bom faturamento para que a sobrevivência daquelas famílias e de todas aquelas empresas que aí exploram. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, destacou que o desenvolvimento de novas tecnologias melhorou muito a exploração do carvão, eliminando completamente os riscos ao meio ambiente. Houve um tempo que realmente os métodos de exploração ainda produziam danos ambientais. Mas houve uma evolução fantástica nesse período, para citar, por exemplo, a exploração na Alemanha, que é um país ecologicamente correto, que tem no carvão quase 50% da sua base energética e o faz com sustentabilidade. Além do FPM, da geração de impostos, agregação de valores de renda, oportunidade de emprego, de emprego de alto nível, qualificado, desenvolvendo a pesquisa, o desenvolvimento, a informação e com certeza dando uma segurança de produção de demanda regional para que o Sul possa ter garantia no abastecimento e no fornecimento de energia.